Várias vítimas procuraram a Delegacia Estadual de Investigação Criminal. Danilo vendeu o carro para o criminoso e acreditava que o dinheiro estava na conta. Me ligou, falou pra mim que queria ir lá ver o carro e tal, e pediu fotos. Aí a hora que ele chegou, olhou, gostou do carro, falou que ia mandar o filho. O filho chegou lá, olhou o carro, mandou imagens pro pai dele, falando que tava com motor bom e tal, e que o pai podia fazer a transferência. Aí foi onde ele fez a transferência e não caiu. O carro do Danilo foi anunciado em um conhecido site de vendas. Esse vídeo mostra o momento que o homem chega para olhar o veículo. Depois desse dia, nunca mais, o Danilo viu o carro e nem conseguiu falar com o suposto comprador. Tentei ligar pra ele, mandar mensagem no WhatsApp, peguei outros celulares, mandei mensagem pra ele, nada. Todos ele lia a mensagem e bloqueava. Esse é o comprovante falso do depósito feito pelo bandido. Segundo o Aleph, ele chegou a desconfiar do comportamento do homem. Mas era tarde demais. No mesmo dia eu achei estranho. Eu perguntei, e aí, cadê o dinheiro? Ele falou, o cara fez transferência. Deu merda. Só que aí a gente ligou no banco, o banco falou que demorava três dias. Aí eu liguei no banco dele, que é o Itaú. O banco também falou a mesma coisa. Aí eu tentei saber da agência, aí fui procurando a agência, pesquisei o nome da empresa. Depois eu percebi que a empresa não tinha nada a ver com ele. Para piorar ainda mais a situação do Danilo e do Aleph, eles estão com viagem marcada para fora do Brasil. Só que agora precisam resolver um grande problema. O carro deles está sendo usado pelo criminoso para continuar aplicando os golpes. Era um dinheiro para a gente poder juntar para viajar. E aí a gente não tem nenhum carro, nenhum dinheiro. Ele ainda está usando o carro para poder aplicar outros golpes, né? E usando o nome de empresa falsa ainda. O filho de Sebastião também teve prejuízo, depois que anunciou um videogame no mesmo site de vendas. O bandido foi até Anápolis e conseguiu enganar o rapaz, dizendo que o depósito de R$ 2.100 já havia sido feito. Eu, naquele momento de bobeira, peguei, achei que o laranja lá era amigo do amiguinho do meu filho que estava conduzindo a negociação. E peguei e liberei. Depois, de sexta-feira até ainda segunda-feira, não tinha nada acreditado em conta. Fui no Banco do Brasil, TED falso, documento fraudulento. Não fui esperto, porque uma pessoa mais esperta via que aquele documento ali não tinha validade, que ele foi timbrado, o logotipo do Banco do Brasil, dados falsos, tudo falso. O homem, que se diz empresário, vem comprando tudo o que encontra pela frente. Motor de polpa, ar-condicionado, roupas e eletrônicos. Aqui, ele se mostra interessado em comprar tênis. O estelionatário também fala que é dono de uma transportadora. Mas quando a vítima vai atrás do endereço passado pelo criminoso, descobre que, na verdade, ele não é dono de nada. Lázaro é o verdadeiro dono da transportadora, que está tendo o nome usado pelo bandido. Ele diz que ficou assustado quando várias pessoas começaram a ligar pedindo explicações. A gente achou que era um caso isolado, mas todo dia começou a aparecer casos. A gente procurou o segundo DP de Aparecida, registrou algumas ocorrências, mas não teve êxito. Por isso, a gente resolveu procurar a DEIC. O estelionatário usa diversos nomes. Para cada compra é um nome diferente. Tem a conversa fácil e consegue convencer facilmente também. Ele nunca fala da forma de pagamento. Somente na hora da conclusão do negócio é que ele chega e diz que uma transferência bancária foi feita. Segundo eles, mais pessoas devem aparecer que também caíram no golpe. As vítimas esperam que a polícia consiga chegar até o criminoso, que continua aplicando golpes usando o mesmo número de celular. A gente pede aí às autoridades que a gente está numa delegacia especializada nesse tipo de crime, que tome as providências, quebra de sigilo telefônico e tal. A gente cobra aí um certo desempenho porque todo mundo aqui se sente lesado. As pessoas lesadas sejam ressarcidas do prejuízo e alertar as pessoas para que não sejam mais vítimas desse tipo de golpe. Que não façam vendas sem que o dinheiro esteja realmente na conta, não através de uma foto de um depósito feito pelo WhatsApp. Obrigado. Obrigado.